Música 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 Não, não, o maior do AITP tem escrito, mas tem um grifado ali que eu sei que é bom, e isso aí tem grifado porque é um dos tipos que usa uma montagem, é tipo uma posição que normalmente nem vai dar montagem, mas é escrito. Quando ele me mostrou o vídeo do flow, 3 segundos de delay, amor, na hora que eu pensei, eu falei isso não é que é isso, isso vai pegar certo. O que é que depende? Mas eu errei também. Eu achei que ia dar uma coisa. Eu queria dar uma hora. O Mauro na hora eu ia dar uma hora. Eu ia dar uma coisa. Eu ia dar uma coisa. Eu ia dar porque pra mim, tem... Ele ficou falando, pô, aqui tudo bem, mas aqui, mas vocês aqui pegam... Pra vir pra cá, ela sai daqui. Ela sai e não funciona. Chama o Alain ali pra mim. Alain? Porque o Alain vai tomar de boa. Chama ele ali pra mim. Não, quer sim. Andrés, vai ficar. Não, não é. Não, não é. Pai, 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 Pai. Andrés, isso é a questão do analítico. Parabéns Eu... eu dá uma pra cada um. Porque pra mim a que muda a TV... Então falo... Uma vantagem só no fundo do jogo. Eu tenho que pegar o TV, porque eu não sei o TV... Eu falo o TV porque eu não errei a cada um... O ponto é o seguinte, eu não sei porque vocês fizeram isso lá. Pra pegar esse ângulo aí com a TV... A hora que você dá o calor, eles já estão no movimento. Se o torno do parou, eles já estão no chão. Por que o chão não deu parou ainda não? Não deu parou ainda não. Viu? Vai de novo. Viu? A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai, não vai! Volta! Volta! Não vai! Não vai, não vai! Obrigado. Obrigado.